A Daniela Ferreira mandou dezão aqui, pergunte se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra inferno na Bíblia e os termos Seol e Hades, é isso? Seol e Hades. O que que acontece? Até teve um vídeo que eu falei aí, tem uma senhora na internet aí que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê? É uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno e que ela tem o pastor fulano que foi do inferno, mas que esses teólogos... Mas o inferno que é legal, como que é? Ela fala que é bom? Não, não, é terrível, é mal, 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 mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, não existe aquele inferno medieval do capeta com o tridente lá, vermelho e tudo mais. Te esperando, sentado numa pedra lá. Exatamente. Essas visões mitológicas assim, que é um Deus sádico, vai ficar fazendo a pessoa queimar lá e tudo e tal. Bíblicamente, pra mim, a palavra Seol significa sepultura, sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus, a separação é a não-vida, a não-vida. Esse que é o ponto. Mas aí só pra eu entender, Seol e Hades, essas duas palavras são o quê? Hades é grego e Seol é hebraico. Tá, tá, pra mesma coisa. Mesma coisa, só... Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa, por quê? Seol, em hebraico, significa o lugar dos mortos e a sepultura. Tá. E é uma inconsciência. Se você pegar os textos hebraicos, fala, os mortos não sabem coisa nenhuma. Pra eles, pereceu tudo. O sol, a lua, tudo. Não tem amor, não tem nada. E maldito é aquele que consulta os mortos. A necromancia foi proibida. Deus não pode ter esse negócio de consultar morto. Ele não tem um morto. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Se você tá recebendo o espírito de sua avó que morreu, não é o espírito de sua avó que morreu. Biblicamente, não é ela. Porque ela tá morta. Agora, no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usava a língua universal. Só que, na mentalidade grega, quem que é o Hades? A princípio, o Hades era o irmão de Zeus, de acordo com a teogonia de Exíldo. O irmão de Zeus. Zeus tinha cinco irmãos. Hera, Deméter, Deméter e... Eu vou lembrar a quarta. Hera, Deméter e mais uma. E depois tinha o Poseidon, o próprio Zeus e o Hades. E o Hades. O Hades, quando Zeus assume o poder, pra não ter briga, ele fala o seguinte. Eu serei o Deus dos vivos na Terra. Poseidon será o Deus dos vivos nos mares. E Hades será o Deus dos mortos. Então, criou-se que no seio da Terra tinha o Hades. O Hades. Lembra o nome? A este ali. Tinha o Hades. E o Hades, ele tinha os Campos Elísios, que era o lugar dos bem-aventurados. Tinha o Asfodel, apesar do nome horroroso, era um lugar intermediário. E tinha o Tártaros. Esse mundo grego tinha essa mitologia. Quando Paulo e os autores do Novo Testamento usam a nomenclatura grega, eles usam o que tinha que usar. Mas eles adaptam, mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então, Jesus, por exemplo, falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Rinom. Então, isso é só comparação. Rodrigo, pode falar um pouco sobre a profecia de Daniel? Você não tem nem ideia. E como as profecias da Bíblia podem colaborar com o seu entendimento e veracidade? As profecias de Daniel, elas são tão fortes com relação ao que elas profetizam. Porque, veja bem, tem dois tipos de... Quem foi Daniel, primeiro? Daniel, vamos lá. Lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Acho que eu falei, né? Ele foi atrás da placa, aí esconderam a... Exatamente, esconderam a... Quando ele levou vários judeus cativos para a Babilônia, ele levou Daniel e seus companheiros. E na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram educados na religião dos babilônios. Foram estudar na Universidade da Babilônia. Tudo o oposto do que aprenderam como judeus. Foram estudar ali e Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas, tão detalhadas, que os críticos da Bíblia falavam o seguinte, Daniel é um vaticínio ex-evento, como dizem em latim. Uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? Engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe, pelos manuscritos do Mar Morto, que Daniel foi escrito muito antes. E Daniel profetizou até a... No capítulo 2, por exemplo, tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial. Mundial dentro do contexto do Oriente Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época. Depois a Medopérsia e cumpre a Grécia, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, por exemplo, um detalhe, quando ele fala da Roma dividida, que se torna a Europa, ele fala o seguinte. Durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos. Mas assim como o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê na história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora teve o Brexit. Várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos. A rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali. Ninguém se unificava, as casas brigando. O número de reinos, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou, na sua força, ele vai se quebrar. Mas não foi aquela centúria de Nostradamus que você pode pegar assim, como é que é? A lua se tornou azul ao meio-dia e o sangue correu pelas praças. Que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, tudo, até o fracasso do time no futebol. O Corinthians perdeu, eu posso falar que foi o Nostradamus. Não, não é esse tipo de profecia muito acertada. Quando ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo, mas foi coisa muito acertada. E se impressionou tanto as profecias de Daniel, que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. E há pouco tempo, isso é uma descoberta recente, que descobriram que Isaac Newton escreveu quatro vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Ah, é? Só que muitas cartas estavam... Ah, isso é coisa de mito. E ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas coisas, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda, que ele diz. E hoje nós sabemos, Daniel viveu nessa época. E até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no Istambul você tem um tablet na boca do Nosor que ele fala dos oficiais dele e cita os três companheiros de Daniel ali. Caramba! Mencionados na Bíblia. Então é um livro fantástico. Obrigado aí, Eric, pela deixa. Para dar esse depoimento aqui. E isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É o livro do Antigo Testamento. Tá. E Jesus fez referência ao profeta Daniel, até para falar da destruição de Jerusalém. Quando vocês ouviram Daniel falando do abominável, da desolação. Quando acontecer isso, quem estiver em Jerusalém, fuja. Até a destruição de Jerusalém, Daniel falou dela, da destruição pelos humanos. Tchau. 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 Tchau.